Salve, aventureira! Salve, aventureiro! Bom dia! Último vídeo do ano! Trouxe você aqui de novo para o material do Old School Essentials, que eu tinha planejado como fazer o último vídeo do ano, mas a vida está muito corrida. Então resolvi para a gente trocar esse último XP de 2022, trazer você aqui de volta para dentro do material em português do Ozi, o Old School Essentials Aventura Clássica, Fantasia Clássica. E eu já fiz a resenha do PDF em português, a gente navegou pelo PDF para ver, mas faltou mostrar para vocês os outros materiais em português que a gente recebeu do financiamento. Então hoje nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre os materiais complementares que vieram nesse financiamento, que a gente já tem em português, para a gente encerrar coroando esse ano de 2022 e esse presente que a gente recebe na comunidade brasileira do Old School Essentials em português. Mas que você pode, inclusive, já fiz aqui uma resenha, vou deixar o card aqui em cima, se você não participou do financiamento, tem inclusive o livreto básico em português, que já é mais que suficiente para você jogar, que é gratuito. Eu fiz uma resenha dele, está lá no site da RPG Planet Press. Mas no financiamento coletivo vieram outros materiais, eu recebi pelo e-mail outros materiais, que é o que eu vou abrir aqui. Um deles é essa aventura aqui, que chama O Buraco no Carvalho. E eu vou, é um livreto que tem 48 páginas, né, que vem também no financiamento. Eu não me lembro se no apoio que eu fiz vem a versão física, mas é uma aventura que eu não resenhei aqui. Então essa aventura, depois que eu ler, eu vou resenhar também, a gente vai fazer uma resenha completa, mas hoje a gente vai dar uma navegada rápida para olhar esse material que fez parte do financiamento também, uma aventura do Gavin Norman. Como que ela ficou, a gente vai dar uma olhada no PDF, como que ela está, a cara dela em português. Tem um outro material que fez parte do financiamento coletivo que foi apoiado, é o escudo de mestragem, né. E esse aqui é o layout do escudo, se você der um zoom, ele tem a arte que vem na capa do Oz, olha aqui, faz parte da capa. Tem outras artes desse escudo, ele corta, né, com outras artes que são capas também do livro. Essa aqui é uma capa de um livro, né, um ritual aqui rolando, tem trolls, tá vendo, personagens. E essa aqui eu acho que é a capa de um livro também, não me lembro agora, que é o final desse escudo de mestragem. Vou mostrar rapidamente como é que ficou o desenho do escudo e as fichas customizadas, né. As fichas exclusivas para apoiadores do Oz e que veio em português. Vou mostrar que tem uma ficha de cada classe super legal e para a gente ver rapidamente. E tem mais um material que eu vou mostrar no final que não faz parte do financiamento, está lá no site graça. Então vamos lá, bora para o vídeo. Então o tomo de regras eu já resenhei, né. Ele foi financiado, é o principal livro, não veio nesse financiamento aquela opção da caixa com cinco livretos separados, né. Ele vem todos no tomo de regras e a gente já fez a resenha dele aqui. Quando chegar a física, deve chegar agora em janeiro, a gente faz o unboxing e navega pela versão física. Mas ó, o buraco no Carvalho, vamos ver juntos, tá. Como que está na cara esse material aqui? Vamos dar uma olhada? Então vamos passar aqui, eu vou dar um zoom para a gente poder ver melhor, né, o material. Então ele tem essa arte, ó, bem legal, parece um Buda. E eu não conheço a aventura, tá. Então eu vou ler a aventura, eu não gosto muito de ler PDF. Vou ler, eu acho que eu peguei a versão física e aí eu vou ler. Essa aqui eu já fiz uma resenha de algumas aventuras do Gavin Norman. Eu vou deixar um card aqui de uma das aventuras que a gente resenhou para mostrar o layout dela aberto, né. Porque essa aqui é uma aventura aberta, então o PDF vem com o layout todo aberto. E olha o que o Gavin Norman opta por fazer nos materiais dele, que a galera manteve na tradução, né. Que é o que? Ele usa uma versão colorida. E aí eu não gosto muito da proposta de colocar cor dentro de um material desse, da OSR em geral. Por quê? Porque você diminui a acessibilidade, né. Para você fazer a versão impressa, você perde um pouco esse feeling. Mas eu entendo a ideia dele que fica muito didático, muito didático. Pelo menos no PDF, né. E aí se você for imprimir em preto e branco, você perderia isso. Mas olha que legal. Então ele coloca os números, essas áreas numeradas que ficam em laranja, que tem nas aventuras, todas as aventuras do OZ tem essa organização, né. Para você depois consultar o que tem na sala 17. E aqui eu estou vendo que tem hiperlink, ó. Você clica aqui. Olha que legal. Então a aventura veio com hiperlink, tá. Eu não tinha percebido. Ó, vamos ver. No tomo de regras que eu resenhei com vocês, eu não percebi hiperlink, tá. Eu não sei se vai ter depois, eles vão atualizar. Mas não tem hiperlink no tomo de regras. Que é uma coisa que eu senti falta. Quando você vai no índice, por exemplo, e tal. Não tem. Mas na aventura tem. Que legal, cara. Então 17. O que tem lá, ó. Esconderijo secreto. Secreto. Bloco de pedras. O chão e parede. Um teto de 3 metros de altura. Fedor de peixe podre. Causa ânsia e vômito. Peixe gigante. Tem um metro e pouquinho de comprimento. Pendurado em ganchos no teto. Olha que legal. Então tem a descrição do esconderijo secreto. Que você clicou lá. E foi. Isso é legal, né. Para usar em PDF. Eu gosto desse hiperlink. Não faça a mínima ideia como fazer isso, tá. Mas aqui tem. Então os números é para você ir direto nas salas, né. Então, por exemplo, ó. Tem esse caminho serpentesco aqui, ó. Com saletas circulares fazendo um sentido anti-horário, né. Repara que é um sentido anti-horário, ó. Se eu colocar aqui o meu pincel. Vamos ver se ele pinta, ó. Imagina que você está caminhando. Não interessa se você vem da esquerda ou da direita. Você vai encontrar o 4. E aí o caminho segue de maneira anti-horária. Formando um caracol, né. E aí se você está na dúvida, né. Se você vai mestrar. O que tem no 4 aqui? Você pode clicar. Olha que legal. Ha, ha. Gostei. E aí ele já não entende nada disso. Eu sou tiozão. E aí é o seguinte. Aqui, ó. Ele coloca de novo o 4. Está vendo? O Gavin Norman faz muito isso nos trabalhos dele, né. Sempre que você vai no lugar. Ele coloca um recorte pequeno do mapa. Para você lembrar. Então aqui você tem um pedaço do mapa. E lá tem o mapa completo. Eu vou tentar começar a fazer isso nos nossos materiais, tá. Que eu acho super legais. Então o que é o 4? Rosto das profundezas. Terreno arenoso. Rastros misturados. De cascos e botas. Teto arqueado. Atmosfera e nevoada. Então tem aqui o rosto das profundezas, né. Rostos feitos de raízes. Cobrindo as paredes. Então essa descrição aqui. Que legal, cara. Olha aqui os rostos. Ha, ha. Muito legal. E esses rostos nas profundezas, né. Que cobrem as paredes. Enraizados com raízes. Ele está no 4. Então aqui tem a descrição do 4. Super legal. Isso é voltando no mapa original. Eu não sabia nada disso aqui não, tá. Eu já conheço os materiais do Gavin Norman. Então sabia mais ou menos como seria a ideia. Mas aqui eu estou conhecendo com vocês, tá. Então você vai olhar o mapa. E aí tem mais o que, ó. Que está em verde é monstro. Então ele coloca, ó. Aqui tem carne e sal, tá vendo. Aqui tem troglodita. Aqui tem uma aranha. Olha que legal. Já te orienta bem. Faunos, tá vendo. No 8 aqui, ó. Agora. O amarelo são portas, né. E portas trancadas. Então, ó. Tá vendo aqui o amarelinho em T? Uma porta trancada. Uma porta trancada. Ele coloca aqui. Como é que eu chego para o lado aqui? Pera aí. Ah, não tem como chegar para o lado. É. Eu acho que só se eu der mais um zoom. Aí. Agora tem, ó. Olha lá. Porta em T. E aí outra porta aqui. Tá vendo? Trancada, trancada. Então isso é o jeito que ele faz, né. Não tem aqui. Nessa aventura dele. Não tem aqui portas secretas, né. Não tem nenhuma porta secreta. Então ele não coloca. Se tivesse, ele colocaria também outra legenda lá, né. Portas trancadas. Então, cara. Esse aqui é o mapão, né. Então, o Gavinova faz muito isso. Quando você abre o livro, na contracapa e na outra, você tem o mapa completo. Aí depois, vamos aqui, ó. Vamos dar os créditos, né. Quem que fez essa versão, ó. A versão da tradução, né. Então, a edição foi a Lina, né. A Amarena, com o Gabriel e com o Tchelo. Foram os três que fizeram a edição. A tradução foi toda da Maria Luísa. A preparação de texto, da Maria Fernandes. A diagramação foi a Lina também, quem revisou o Elvis e a Maria Luísa. Então, muito legal, né. O trabalho da versão em português, né. A versão brasileira. E o material é uma aventura do próprio autor do Ozzy, né. Do próprio Gavin Norma, ó. O Buraco no Carvalho. Então, essa aventura, depois, eu vou fazer uma resenha dela, tá. O Buraco no Carvalho. Uma expedição ao submundo mítico, né. Ah lá, é uma aventura escrita pelo Gavin Norma. Quem fez o layout original, a Anna Urbanek. As ilustrações do James West. E a cartografia, o Carl Stangenberg. Que eu não tenho certeza, eu vou conferir. Deixa eu conferir aqui, enquanto isso, eu vou falando pra vocês. Eu acho que é o mesmo que fez a cartografia daquela aventura que foi premiada. Que a gente até comentou assim. Poxa, essa aventura poderia ter... Ela poderia... A cartografia também poderia ter ido pra premiação, né. Lembra? Quando eu abri o House of the Blood King do Diogo Nogueira. E... Que foi uma aventura premiada do Ozzy, né. E olha lá. Olha a cartografia aqui, ó. Essa cartografia é muito legal. O mesmo padrão, tá vendo? Com a legenda e tudo. E aí, eu acho que ele não foi pra premiação. Deixa eu ver se é a mesma pessoa. Se é o Carl. Vamos ver aqui. É... Ah, não. É o Glyn Seal. Então, na verdade, não é o mesmo... Não é a mesma pessoa que fez a cartografia, né. Eu viajei aqui. É... Mas, é uma cartografia que é o padrão do Ozzy em geral. Então, o Carl Stendenberg que fez essa cartografia. E de todas as aventuras do Ozzy, ela tem esse modelo, né. Esse modelo de mapa organizado, legendado. Isso vem desses trabalhos do Ozzy. Eu tava achando que era a mesma pessoa. Não é. Beleza. Vamos lá. É... Aí, ó. Resumidamente, tá gente? Depois já vai fazer uma resenha da aventura. Ele coloca aqui todo um resumão das áreas da masmorra. Todos os números, até os 60. Tá vendo? Esse é padrão também do Ozzy. Dá uma introdução geral da aventura. Então, o que a gente vai resenhar depois, ó. O Buraco no Carvalho apresenta um local de aventuras pra personagens de nível baixo. Com o melhor da vertente clássica. Uma pequena parte do submundo mítico. Onde a lógica da superfície recua. E a magia e os monstros se alastram. Ho, 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 ho. Muito legal, cara. Passando rapidamente pelo material, né. Ele tem facções. Tá vendo? Tabelinha de rumores. Artes. O Ozzy usa muito essas artes em preto e branco, né. Eu gosto em colorido. Eu gosto mais de preto e branco. Mas gosto das artes coloridas do Ozzy. Ele usa muita cor, né. O design do Ozzy, em geral, usa muito jogada de cores pra organizar o material. A diferença de laranja pra preto. Usa negrito. Setinhas em laranja. É o jeito que o Gavin Norman opta por organizar o seu material. Então, cada página aqui organiza umas áreas, né. E algumas dessas áreas eles ilustram, né. Então, por exemplo, aqui, ó. Pessoas minúsculas. Então, tem as pessoas minúsculas, né. São os Ralflinguinguinguis. E aqui tá traduzido, ó. Eu acho que deveria ter traduzido. Ah, vou sempre ligar com isso, cara. Beleza, ó. Aqui, o caçador, né. Cara, toda a área aqui. Com todas as artes, né. Aventura de 48 páginas. Agora ele vai destrinchando área por área, né. Pra gente poder ver. Depois que eu ler tudo, a gente vai fazer uma resenha específica dela. E esse é o material. Aí ele coloca, inclusive, ó. Expandindo a masmorra. O Ozzy, o Gavin Norman, sempre traz nos seus materiais essa possibilidade de expansão. Que tem muito no Old School, né. Vários materiais de aventura clássica tem esse finalzinho, assim, ó. Esse livro descreve o primeiro nível da masmorra abaixo do Velho Carvalho. Caso o mestre deseja prosseguir com a aventura neste local, é fácil expandir a masmorra e adicionar níveis extras. Aqui estão algumas sugestões. Para além da cachoeira, nível da cripta, rio acima, isso a gente vai olhar depois na resenha. Eu resgato isso aqui. Que, inclusive, ele orienta conectar ela à gruta incandescente, né. Que eu já resenhei. Então, vou deixar aqui um card da gruta incandescente pra você ver. Essa resenha já foi feita. Você pode conectar as duas. Que é super legal. E aí ele fecha, né. Com uma artezinha no final aqui. Acontecimentos aleatórios. Ó, chance em seis por turno. Então, aqui pra você poder consultar rápido também, né. As chances de encontros aleatórios. E o final. Deixa eu diminuir aqui pra você ter uma noção da capa final, né. Com uma cor em laranja. Bem legal, né. Olha lá, ó. Eu gosto muito dessa diferença, igual as cavernas de arqueia do Greg Lesper, nessa jogada de laranja e preto. Gosto muito. E agora já com o logo da RPG Planet Press, versão em português. Então, maneiríssimo, né. Um buraco em um velho carvalho conduz personagens a um labirinto de passagens sinuosas, cheias de raízes aos aposentos de um antigo feiticeiro e às margens de um rio subterrâneo. Onde antes um culto de répteis construiu seus templos. Bem legal, cara. Bem legal. Então, vamos lá. Essa foi uma aventura que foi a meta extra do financiamento. Todo mundo que apoiou o PDF ganhou ela. Eu acho, tá. Não tenho certeza. E eu não me lembro agora se o meu financiamento vem a versão física. Eu acho que vem, tá. A versão física dela. Agora vamos pro escudo do mestre, ó. Essa aqui é o layout completo de fora a fora do escudo, né. Então, se eu diminuir aqui, ó. Olha lá. Ele vem de capa a capa o escudo de fora a fora. Se a gente der um zoom, eu vou navegar aqui da esquerda pra direita, ó. A gente vai fazer um navegar aqui pra olhar as artes. Essa é a arte, inclusive, do livro, né. O tom de regras é um pedaço desse escudo. Um mago fazendo uma conjuração num rio de lava. Aí vem aqui umas estátuas, uns trolls ali adorando fogo. Tá vendo? Olha que doido. Aí aqui embaixo tem uns personagens escondidos investigando. Tá vendo? Um personagens escondido, outro aqui. Eles estão investigando esse jogo aqui. Uma galinha aqui. O galo doido, cara. O galo doido. O Hulk tá aqui. Umas criaturas na parede, ó. Com seus tentáculos. Um gigante. Acho que é um gigante, né. Sei lá, criatura essa. Você tá apontando um dedo pra um guerreiro que tá com a espada em fogo, né. Lá atrás um verme púrpura. Um mago usando seu Magic Missile. E aqui são setas mágicas, né. Olha o zoom aqui, ó. Um Magic Missile, né. Missile, pra quem não sabe, a tradução mais próxima seriam projéteis, né. Então são projéteis mágicos. E cada mago pode fazer o projétil que ele quiser. Pode ser uma flecha mágica, como veio no The Vintage. Em homenagem ao casal que joga na nossa mesa de Zahara. Pode ser um dardo mágico, um dardo místico, né. Mas cada mago pode fazer do seu jeito. E beleza, né. E aí esse aqui é o escudo. Só que essa aqui é a capa do escudo. Tem o verso dele, ó. Que é uma região. E eu quero fazer um vídeo só sobre a importância do escudo. O escudo de mestragem, ele não é feito pra você jogar dado escondido e enganar os outros, não. Se você não sabia disso, a gente vai fazer um vídeo em 2023 só sobre isso. A importância do escudo e como não usá-lo de uma maneira nociva ao seu jogo. Mas aqui, ó. Ele é um resuminho. Você tá mestrando ali uma consulta rápida. É um dos usos dele que a gente vai mostrar. Então ele tem aqui regras organizadas e trazidas aqui pra consulta rápida. Pra você, ó. Quero ver o tempo, né. Tempo livre. Comprando equipamentos. Contratando auxiliares. Aquela tabelinha rápida pra reação, né. Contratando especialistas. Então a galera que quer contratar especialistas, ao invés de você abrir o livro rápido, você consulta ali no livro, né. As organizações de masmorra e ermos, ó. Rapidamente aqui armadilhas, descansando, né. Tudo aqui. Aí eu vou fazer no zoom que fica melhor pra mostrar pra vocês. Vamos navegando aqui pra cá, ó. Então você tem encontros, ó. Tabelinha de encontros rápidos, né. Pra você determinar como funciona uma sequência de encontros. Surpresa. Avaliar a distância. Ver iniciativa, ação e conclusão do encontro. Como que avalia a surpresa? O padrão é 2 em 6, né. Distância dos encontros. Você vai rolar 2 em 6 vezes 10 pés. Esquece esse negócio aqui. Esquece isso. Ponto X. Não tem jeito de pão X. Iniciativa. Tá vendo? Ó, a reação geral de monstros. Conclusão do encontro. Então agora, qual que é a outra coluna? Então ele tem colunas pra consultas rápidas, né. Opa! A sequência de um combate, ó. Sequência do combate do OZ. As iniciativa, moral e lealdade. Movimento em combate. Aqui do outro lado vem a matriz de ataque, né. A matriz de ataque das criaturas. Que o taco é uma simplificação dela. Então eu vou deixar aqui um vídeo pra você que não gosta do taco. Vou deixar de novo um vídeo em defesa do taco. Ou da taco, né. Que é a tentativa de acertar categoria 0, classe 0, né. E aqui tem uma tabelinha rápida pra você ver por dado de vida. Ataco das criaturas, né. Jogadas de ataque, modificadores situacionais, dano. Então uma consulta rápida dos guias de combate. Das armas, né. Os danos das armas, ó. Você tá mestrando ali. Tem um orc lá com uma lança. Cara, como é que funciona a lança mesmo? Você vem aqui e consulta rápido, né. E das jogadas de proteção. Que são as salvaguardas, né. Do D&D clássico. Toda aqui as regrinhas de carga. E o que mais que tem aqui? O turn and dead do clérigo. Tabelinha na mão rápida, ó. Chance de sucesso das perícias de ladrão, né. Que se você vai usar o D&D clássico, ele é em pontos percentuais, né. E aí você tem aqui direto pra você consultar rápido. E aí, ou então você pode não usar isso. E tem outras alternativas. Mas, cara, é muito legal, né. Eles conseguiram colocar em português. Eu não tenho aqui a mão o escudo do mestre em inglês pra comparar. Mas eles conseguiram colocar. Se você diminuir aqui, ó. Pensando no tamanho do escudo. Eu acho que eu não peguei o escudo no financiamento coletivo também. Uma pena. Mas eles tem aqui, ó. De fora a fora o escudão pra você consultar. Que no apoio do financiamento coletivo eu recebi ele em PDF. Mas eu acho que eu não peguei a versão física dele. É uma pena. E por fim, as fichas exclusivas para apoiadores. Isso é muito legal. E isso aqui é só do nosso financiamento, tá. Até onde eu sei foi só em português. E, ó. Você tem aqui a primeira ficha. Olha que legal. Isso aqui é do Caxiro, né. Eu bato o olho na arte e reconheço. Ou descoessente. Você tem a organização. Olha que legal. Nome, alinhamento, nível. Ficha pra anão, né. Aqui estão o povo anão. A próxima. É o verso, tá. Porque a ficha é pensada em frente e verso. Então, essa aqui é a frente. Aqui é o verso pra anão. Equipamentos, anotações, XP. XP pro próximo nível. As moedas, né. Tesouros. Agora é a ficha de... Ah, deixa eu ver se é anão mesmo. Ele fala em algum lugar. Ele não fala, ó. Será que essa aqui é genérica? Eu acho que essa aqui não é... Deve ser de anão, né. Não sei se ele é de anão ou genérico. Mas aqui ele tá com a classe aberta. Aqui ele já colocou. Clérigo. Tá vendo? Clérigo. Então, essa aqui é de... Cara, que legal. Essa aqui é do Yuri. Do Yuri Perkovski. E é uma ficha com fundo escuro, cara. Bem legal. Diferente, né. Vai dar um contraste mais dark, assim. Pra necromancia. Bem... Olha aqui o zoom. Como é que ele fez o outro com Essentias. Que legal, cara. Que legal. Olha aí esse zumbi anão, cara. Que assustador. Cara, muito legal. Muito legal. Vamos ver o verso dela. Verso dela. Olha um candelabrozinho. Que bacana. Vela aqui do lado. Então, essa é do Clérigo. Agora, essa aqui é de quê? Deve ser a do Elf. Ele colocou classe aqui. Olha, eu não sei. Isso aqui parece que é um Elfo. Não parece? Um Elfozinho com arco e flecha. A orelhinha dele pontando ele pro lado. Parece que é ficha de Elfo. Habilidades e perícias. Aqui é a tabelinha pra você colocar a matriz da sua taco, né. Tem um pergaminho aberto. Tô achando que é Elfo mesmo. E aqui o verso dela. Com pergaminho e elmo. Tá vendo? É Elfo. Ficha de Elfo. Árvorezinhas. Bonsais, né. Tem um monte de ideias pra como você abordar Elfo no jogo. Depois eu vou começar a fazer isso quando o The Vintage tiver sido publicado. Aí essa aqui agora. Essa aqui é de Guerreiro, né. Guerreiro. Ou Descoessência. Ih, cara. Quem será que fez essa? Será que foi o Geraldinho? Tô achando que essa aqui é do Geraldinho, tá. É uma arte. Ah, aqui o símbolozinho dele. É ele mesmo, ó. Geraldo. Que legal. Então, ó. Ou Descoessência. Ele fez a do Guerreiro. É. Com Fortaleza. Olha que bacana, cara. Opa. Eu não sei até que ponto. A ideia foi toda, né. Do design deles. E até que ponto foi... Foi assim. A pessoa deu uma ideia de um layout geral e eles fizeram. Isso eu não sei. Aqui, ó. A própria tabelinha da Taco eu já tinha pensado nisso, tá. Tinha pensado em fazer uma espada com a coisa da Taco correndo dentro da espada, né. Taco ou Base Attack? Dá no mesmo. Já tinha pensado numa coisa desse tipo. Que legal, cara. Eu gostei. É... Aqui o verso dela, né. Também de Guerreiro com os equipamentos. Os elmos. Armas diferentes. Mangual. Bem legal. Bem legal. Essa aqui é do... Nossa, cara. Dos pequeninos. Ficha dos miudinhos. Old School Essentials. Olha aqui. A toquinha deles. Essa aqui é bem Hobbit, né. Bem Hobbit, ó. Ele escondido aqui com dado, habilidades e períodos. Que legal, cara. E aí o verso dela. Olha lá. O tesouro, equipamentos num carrinho de mão. Muito legal. Essa aqui é do Castilho, né. Artes do Carlos Castilho. Olha lá o símbolozinho dele aqui, ó. Você tá na dúvida, é só procurar. Cada um deles tem a sua marca. O do Castilho tem o símbolozinho. Tá vendo aqui? Vou marcar aqui de amarelo pra você ver, ó. Olha que legal. Símbolo do Castilho. Nossa, um saco de pão. E agora, quem que é? Já fomos falta do mago, eu acho. Aqui é o verso. Falta do... Ó, essa aqui é de ladinagens. Ficha de ladinagens. Ela subindo, escalando ali, ó. Escalando a parede com corde gancho. Os caras desesperados. Esse bandido tá subindo aqui. Um gato ali, cara. Tem um gato ali olhando. Ô, meu Deus. Tem alguém ou outro aqui correndo. Bem legal, cara. Eu acho que essa aqui é do Geraldinho também, tá? Pelo jeito, aqui é ficha do Geraldinho. E tá faltando mais uma do Yuri. Então, deve ser a próxima, né? Essa aqui é de ladrão. Tem a parte das perícias, habilidades. Essa aqui é de quem? É do mago. Mas eu tô achando que é do Geraldinho também. Olha só que legal, cara. O mago que é atrás abrindo o pergaminho. Os 3D6. Bem legal. Bem legal. Aí a tabela de taco entre as mãos dele. Que bacana, cara. Que bacana. Muito legal. Muito legal. Grimório. Você nota magias. Olha que legal. Equipamentos. Dá pra até anotar coisa aqui dentro da bola de cristal. Esse é o ponto de vida. Sei lá. Você tá vendo o futuro. Muito legal. E acabou, né? Ah, acabou. Você as fiz. E por fim. Além das fichas customizadas e de tudo isso. Esse aqui não faz parte do financiamento coletivo. Você pode pegar lá no site, tá? Eu já fiz aqui uma resenha sobre relógio da dungeon. Eu vou deixar aqui pra você. Se você não viu um card. Mas essa aqui, o Ozzy, ele tem... Não é um relógio. Ele é um monitoramento de tempo. Pra você marcar, né? Eu vou te desmarcar aqui o meu... Meu pincel. Pra você marcar passagem do tempo. Então... É, a galera vai interagir direto na ficção. Né? Ah, eu tô aqui investigando essa escrivaninha. E você? Ah, eu vou ficar na porta vigiando, ouvindo barulhos e tal. E você? Ah, eu quero abrir esse baú. Vou destrancar. Vou investigar esse baú. Ver se ele tá trancado ou não. Eu vou abrir esse baú. E você? Você pega da galera. Se você ver que aquela interação passa um turno, você marca aqui. Tá vendo? E isso vai te dando um controle pra fazer uma gestão pra consumo de tochas, pra encontros aleatórios, pra momentos de descanso, né? Pra consumo do lampião. Tem tudo aqui organizado. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Eu gosto muito. Eu prefiro um modelo de relógio. Eu acho mais legal, né? Um relógio. Mas o Ozzy é essa tabela de monitoramento de tempos que funciona parecido, tá? E aqui é um PDF digitalizado que eles fizeram agora. Agora, a versão em português tá de graça também lá no site da RPG Planet Press. Só pegar lá. E é isso, tá? Esse, no final, aqui embaixo tem um resuminho também, ó. Descanse e tal pra você pensar em turno. Bem legal, tá? E esse, essa foi a resenha, né? A última resenha do ano sobre esse material que chega pra nós em português, né? Então, é o primeiro retroclone oficialmente trazido pra nós em português. É o primeiro material dessa era das raízes originais do nosso hobby, porque o que a gente tinha lançado no Brasil era a caixa D&D da Grow e a D&D, segunda edição, que já são materiais em mais transição. Tem algumas, alguns ruídos ali maiores, alguns probleminhas. E a raiz estrutural é muito mais perto dela, o BX, que é talvez a melhor roupagem original dos Dungeons & Dragons. E o Ozzy tá entre os top produtos desse BX, né? Então, eu fico muito feliz, acho que o nosso cenário do Piniquim só tem a ganhar com essa versão em português. E acho que coroa, né? Eu tava na correria pra como poder gravar esse último vídeo do ano. Espero que você tenha gostado. Mas 2023 promete! Tem muita coisa nova, inclusive mesa nossa. Material, muito material pra sair. E é isso. Valeu demais, galera! Boas festas! E até breve!